Ritmo de Seresta Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer E quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele eu não preciso Baby, nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me interessa se eu sou marginal Baby, nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa se eu sou marginal Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby Ao vivo Levando seus teclados Baby Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida E usar meus beijos como açoite Pra minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra me deitar nos teus abraços Depois de tanta cavalgada Vou me deitar no teu cansaço Se me acordasse nesse instante Sou dominado ao seu domínio Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver Ainda brilhando amanhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza desta hora O sol espera pra nascer Ao vivo É avaliar os seus cabelos Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra nascer Chega mais perto só pra ver E o amor cavalga sem saber E o amor cavalga sem saber E o amor cavalga sem saber O amor cavalga sem saber E o amor cavalga sem saber Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora, fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Pulo também com você no chuveiro E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Pulo com espuma O seu corpo Nós dois debaixo do chuveiro Amando um cheiro de shampoo Música Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora, fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Você me deixa atiçado pra lhe dar mais prazer Não sei porquê Insisto tanto em te querer Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao seu lado sei tão pouco de você E é pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem anda e aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi que meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o seu abraço Subornando meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me engana, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer E concordar com tudo que você me faz Eu já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Eu sei de tudo com quem andas e aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi que meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o seu abraço Subornando meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me engana, só assim somos amigos Música 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 Vai me ligar Vai me ligar na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Música 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 Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Você precisa me perdoar Sabe Música Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Música Música Vai me ligar na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Música Eu quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Ouça, sei que já não é escura Teu passado é tão forte Pode até machucar Ouça, dobre as mangas do tempo Jove seu sentimento Tudo em minhas mãos Quero me bolar nos seus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Correr de amor E já vou me prender Eu quero, eu quero Eu quero me bolar nos seus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Correr de amor E já vou me prender Eu quero, eu quero E já vou me prender Eu quero, eu quero Moça Sei que já não é escura Seu passado é tão forte Pode até machucar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me bolar nos seus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Correr de amor E já vou me prender Eu quero, eu quero Eu quero Tu vem bolar nos seus cabelos Abraçar seu corpo inteiro Correr de amor E já vou me prender Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Quando penso em você Em seus olhos de saudade Eu tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes Quem vem Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser E até amanhã Sendo claro Feito o dia Mas nada do que lhe dizem Me faz sentir alegria Me faz sentir alegria Eu só queria Ter no mato Um gosto de framboy Pra correr Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Se não chega a morte E nos arrasta a força Sem ter vista a vida É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de um tom É um pouco sozinho São águas de março Fechando o verão Promessas de vida Em nossos corações Eu só queria ter Ter no mato Um gosto de framboy Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Minha tristeza Quando penso em você Deixe os olhos de saudade Eu tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Nem versos tristes Quem vê Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamente Pode ser que até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Que eu só queria Ter no mar Um gosto de framboy Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Há tanta tristeza E deixe-nos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter vista a vida É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de um tom É um tom sozinho São águas de maço Fechando o verão Promessas de vida Em nossos corações É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de um tom É um tom sozinho São águas de maço Fechando o verão Promessas de vida Em nossos corações É o resto de um tom É o resto de um tom É o resto de um tom Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim E param as canções E você nem ficou Esqueceu de tantas coisas Que um dia me falou Tantas coisas que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu planto Agora eu choro só Sem ter você aqui Aqui Levou-lhe os seus teclados Ao vivo Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu planto Enxuguei o seu planto Agora eu choro só Sem ter você aqui Aqui Sem ter você aqui Aqui Sem ter você aqui Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Quanto tempo o coração Leva pra saber Que é sinônimo de amar Que é sofrer No baroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Quem tem amor na vida Tem sorte E quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Quem pode dizer-lhe onde a felicidade está O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor Sinônimo de amor Que tenha Que tenha Que tenha É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Mas quem tem amor na vida Tem sorte Tem sorte E quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ser bem mais forte Quem pode dizer-lhe onde a felicidade está O amor O amor é feito de paixões Quando perde a razão Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Se não Sinônimo de amor É amar No meio da conversa Caso terminou Ou fala, o outro escuta, e os olhos vão chorando A lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, o outro não se entregue Quem vai sair, arruma, as coisas põe na mão Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor, e foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha e se perfuma E liga pra um amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perdê-la, essa moça E a mulher abraça, a mãe desobrigada E põe aquela roupa, que agrada seu amar Passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar à luz de velas, e amor de sobrepesa E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão, tem dois corações e uma história E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão, tem dois corações e uma história A força da paixão, tem dois corações e uma história E uma história E um do outro, a gente vai deixar E uma história E uma história E uma história Da noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brigou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Nem pôde imaginar os sonhos Que me deu E quanta indiferença me deixou O adeus O adeus Amei você Sem truques, sem maldades Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita mais Eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje eu posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim E a vida continua Que no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Quem eu pensei que era uma joia Era bijuteria Das mentiras Das palavras dozinhas Fica logo o teu olhar tão frio Que na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Amei você Mas hoje eu posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim E a vida continua Que no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Quem eu pensei que era uma joia Era bijuteria Das mentiras Das palavras dozinhas Fica logo o teu olhar tão frio Que na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Um coração vazio Ao vivo É, vou enviar os seus teclados Fazendo melhor a seresta Ao vivo Pra que falar Se você não quer me ouvir Fim de agora Fim de agora não resolve mais Mas não vou voltar Se você quiser partir E às vezes a distância E às vezes a distância Ajuda E essa tempestade Um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história E a nossa história não termina agora E essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar Hoje tenho certeza Que a nossa história não termina agora Essa tempestade Essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Céu e o fim E o meu amor É imensidão É imensidão Eu vou dar seus negócios Ao vivo E o meu amor É imensidão Eu sou o sol Eu sou o sol Responsou E o meu amor E o amor Amém Viver Eu sou o meu amor A gente só diga E o meu amor Ou Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação Você tem que decidir Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente, o que vai ser de nós Eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que decidir Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai, se teu amor acabou Diz pra mim Não, não me deixe assim Eu sei Está na hora desse jogo acabar Se é pra ficar assim eu prefiro terminar E mesmo te amando eu posso te dizer Adeus E o que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que decidir E vou passar um pedaço Vou sofrer Com o tempo eu vou parar de enlouquecer Você tem que decidir É pior Se te amando eu posso te dizer Adeus Ao vivo Ao vivo É o que eu não posso é ficar, esperando por você É o que eu vou parar de enlouquecer É o que eu vou parar de enlouquecer É o que eu vou parar de enlouquecer Eu desço desta solidão Espalho coisas sobre o chão desvios A meros levando meus tolos A me torturar Fotografias recordadas Em jornais e folhas A miúde Mas não vou gozar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom O que eu vou parar de enlouquecer É inútil, pois existe um grande ser Há tantas violetas velhas Sem um colindio Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora eu pego um caminhão E na lona vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy É que só vermelha Freud explica Mas não vou gozar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Enquanto aos panos dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o set É assunto popular No mais No mais Estou indo embora Baby No mais Estou indo embora Baby No mais Estou indo embora Você está curtindo Devanear os seus teclados Fazendo o melhor da Seresta Ao vivo Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora E se partindo Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora É pra lá que eu vou. Heitor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, Aonde tenha só, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, Aonde tenha só, é pra lá que eu vou. 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 Você gosta de falar, Contar pros seus amigos que assim, Eu não posso viver. Não pense que me guarda algum favor, Falando por aí do meu amor, É pra lá que eu vou. 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 Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção que está contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cego Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cego E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cego Faz de conta que ainda é cego Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cego E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cego 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 Tudo vai ficar por conta que ainda é cego Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cego E deixar falar a voz do coração Olha meu amor Eu vim me despedir E você vai embora Nossas férias chegam ao fim E antes de partir Eu devo conversar Pela primeira vez Eu sinto vontade de chorar Por eu que fazer Se tudo lembra você Naquele jardim E aquela rua onde nós dois Mil beijos trocamos O clube no cinema E a sorveteria Onde nós nos conhecemos Ah, meu amor É tanta dor Que existe em mim É vê-la partir E eu ficar Tão sozinho Sem te ver Mas pare de chorar Se não chora Se não choro também Se lembra destas férias E até as férias E até as férias Mas que bom Foi estas férias E até as férias E até as férias Que vem E até as férias É vaniel os seus teclados Tocando recordações Tocando recordações Tocando recordações E até as férias E até as férias Tocando recordações Se inscreva no canal Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E o dia foi embora E só deixou saudades Agora como estou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu perdi De tarde eu sonhei De noite não vem mais Eu já tentei lutar Fazer com outro amor Oh, 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 oh Mas o Cristo é O orçário não é ser Meu mundo acabou Oh, 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 oh Ele é novo mas gostoso E deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Eu era tão feliz, tinha um grande amor E o dia foi embora e só deixou saudades Agora não estou Não teve dó de mim Isso dói demais De dia eu chorei, de tarde eu venei De noite eu não sei mais Já tentei mudar, vou, vou, vou Fazer com outro amor, vou, vou, vou Mas juro que estranho, rosário, rosário Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Evonilce seus teclados Fazendo recordações Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre os seus dias Anoiteceu e eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão Da minha paz Tão esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem E aceito em te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Tanto lhe fazer feliz Tanto lhe fazer feliz Como vai você? Como vai você? Que já modificou A minha vida A razão Eu amanhecer ao seu redor Preciso tanto Tanto lhe fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe Não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Como vai você?